Padre Fábio, hoje o senhor postou no seu Twitter uma frase que me tocou muito. O senhor disse que a pior solidão é aquela que nos ausenta de nós mesmos. Acho que estou assim. Não encontro sentido para a minha vida, faço uma faculdade que não quero, namoro um rapaz que não amo e trabalho num emprego que não gosto. É possível mudar tudo isso de uma só vez, padre? Ajude-me muito, por favor. Tenho muito medo de minha mãe. Acho que ela está diretamente ligada a este meu processo. Eu não consigo dizer a ela que não estou feliz. Minha mãe é que me empurrou para tudo que hoje estou vivendo, inclusive para o meu namoro. Peço sua ajuda. Ela não quer se identificar, com toda razão. Minha filha, essa solidão que eu falei, hoje eu postei isso lá no Twitter, A pior solidão é aquela que nos ausenta de nós mesmos. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Porque às vezes a gente pode estar acompanhado, a gente tem pessoas do nosso lado, mas nós não estamos em nós mesmos. É como se nós fôssemos um espaço que não está habitado por nós mesmos. Nós somos o território das vontades dos outros, eu sou o território da satisfação alheia, eu vivo para satisfazer aquela pessoa, eu vivo para corresponder a uma expectativa, eu vivo para prestar atenção no que os outros estão falando de mim, o que estão achando. E de repente eu começo a perceber que eu vou vivendo tanto para fora que eu me esqueci de viver um pouquinho para dentro, que só é possível viver com qualidade para fora aquele que soube cultivar a sua intimidade. Ser ausente de si mesmo é você não ter o cultivo diário daquilo que você é. Começar a ter um autoconhecimento e investir naquilo que você é. Minha filha, não permita que a sua mãe venha determinar agora o que você vai ser na vida. A palavra das pessoas que nos amam, ela é importante para nos ajudar a descobrir os caminhos. E se verdadeiramente nos ama, vai nos ajudar a descobrir qual é o nosso lugar no mundo. E agora eu quero dizer aqui diretamente aos pais, minha gente, cuidado para que vocês não formatem os cílios de acordo com as insatisfações que vocês tiveram na vida. Aquela velha história, sempre que ser pianista, não fui, agora pôs a minha filha no piano, a pobrezinha fica lá, dia e noite não sai uma nota bonita, não sai uma nota harmônica, não tem gente assim, Cristian? Você pega a gente para ensinar às vezes assim. A pessoa não tem jeito para a música, você olha para o menino, tadinho, aquilo está sendo um matadouro para ele. Ah, meu pai, minha mãe, quer muito que eu seja músico. Pelo amor de Deus, o sonho é seu. Dê ao seu filho a oportunidade dele de descobrir os sonhos dele. E aí entra a sua capacidade de amar, em reconhecer que o seu filho não é você. Não é? Ah, mas aquele rapaz é tão bom para ela. Cuidado! Aquilo que você considera bom para você, pode não ser o que para a sua filha realmente vai fazer bem. Não estou falando da relativização de valores, viu, minha gente? Eu estou falando de decisões. De ter possibilidade de escolher o curso que vai fazer, de ter coragem de dizer, olha, estou no terceiro ano de tal faculdade e estou descobrindo que esse curso não é para mim. Saia logo, recomece, vá fazer o que você tem aptidão. Porque senão você vai ser aquele profissional que vai fazer direitinho só, mas não vai ser feliz. Vai ter que trabalhar todo dia. Porque quem ama o que faz não trabalha nunca. Achei muito interessante, né? Hoje estava lá uma das moças que apresenta o telejornal, aí alguém perguntou para ela assim, se você ganhasse os 70 milhões da Mega Sena de hoje, né? Aí ela disse assim, aí a outra, imediatamente, vai parar de trabalhar, né? Ela, imagina! Eu poderia até fazer boas viagens, ter um pouco mais de oportunidades, mas deixar de trabalhar nunca. E ela falou isso no ar, assim, ao vivo, e eu achei muito interessante a espontaneidade. Ela falou assim, porque isso aqui é a minha vida, eu não consigo pensar a minha vida longe deste trabalho. Então, veja bem, isso é ser feliz, é estar satisfeito. A partir do momento que você começa a permitir que o seu território, seja o território do outro, você perde a sua qualidade humana. é por isso que a gente tem que ir no cultivo, na descoberta, né? Eu, ao me cultivar, eu descubro quais são as minhas aptidões. E vou intensificando o processo dessa busca, dessa luta, para que as minhas aptidões possam florescer. Agora, se eu descubro que eu estou sendo um território alugado para o outro, pelo amor de Deus, é igual amar, né? A gente precisa tomar muito cuidado, porque senão, a gente se transforma num território de aluguel do outro. Amar não é alugar o outro. Ah, a partir desse momento que eu estou namorando com você, ou que você é minha esposa, você é um território alugado. Pelo amor de Deus, isso não existe. E, às vezes, a gente fica alugado do outro, né? Eu estou alugado pelo outro. Ele está fazendo de mim o que ele quer, pelo amor de Deus. Não podemos conceber isso. É isso que gera solidão. Quando você percebe que você é um território alugado. Ah, padre, como é que eu vou saber se eu estou assim? É só olhar para a sua satisfação. É só sondar com verdade, com responsabilidade, os seus afetos. O amor será sempre construção, minha gente. O amor será sempre essa oportunidade de tornar melhor, de aperfeiçoar aquilo que a gente é. Agora, quando eu me transformo num território da satisfação do outro, e eu me esqueço de fazer o investimento que eu preciso fazer para a minha realização, é bem provável que mais cedo ou mais tarde, eu descubra que eu gastei a minha vida inteira para viver de um jeito que não valeu a pena. E aí é terrível. Quando descobre isso lá aos 40, 50 anos, né? E aí vê que não dá mais tempo de voltar atrás. Eu acho que sempre dá tempo de voltar atrás, né? Sobretudo na vida profissional, é sempre um risco. É sempre um risco. Porque você pode, de repente, fazer investimentos errados sem perceber que está investindo de maneira errada. É por isso que a gente precisa ter muito bons amigos. Os bons amigos são aqueles que nos ajudam a esclarecer, a colocar luzes nos caminhos que nós resolvemos seguir. Peça sempre um conselho para as pessoas que verdadeiramente têm consideração por você. Pai, mãe, irmãos, amigos, pessoas próximas. Ah, padre, eu não tenho nenhum referencial dentro de casa. Então tenha num bom amigo. Para que você não fique ausente de si mesmo. É muito triste isso. Essa é a pior solidão. Essa é a pior solidão que nós podemos enfrentar na vida. Quando você descobre que você não se acompanhou. Você foi embora, largou você para trás e foi levando um personagem que você construiu, que você teceu. Não dá. É por isso que Jesus tinha sempre essa habilidade de trazer à tona o que a pessoa era. Por pior que fosse, por mais vergonhoso que fosse, Jesus trazia à tona. O que Jesus trouxe à tona no momento e encontrou Madalena? A prostituta. A mulher que estava condenada à morte. Mas veja bem, que ao ter coragem de assumir o seu erro, ao ter coragem de assumir a miséria que estava dentro dela, veio junto também a virtude. Ninguém pode ser tão miserável assim que não tenha nenhuma virtude para poder recomeçar. E ali ela descobriu o motivo para recomeçar. quando ela viu na sua miséria, no avesso daquela miséria, existia uma mulher que desejava ser feliz. Então, ela reconheceu essa solidão. Ela estava ausente de si mesma. Ela julgou fora a mulher que ela poderia ser e alugou o seu território humano para que se criasse dentro dela uma mulher que não valia a pena. Cresceu dentro dela uma intrusa que, é claro, ela alimentou. Foi fruto das escolhas dela. Ao aceitar-se prostituta, ao trabalhar e o tempo todo fazer escolhas erradas, ela foi construindo dentro dela uma mulher que não valia a pena. E então, ela precisou desconstruir tudo aquilo de uma vez naquele processo de humilhação quando estava julgada no chão e uma multidão pronta para condená-la. Ela precisou naquela desconstrução. Pelo amor de Deus, não valeu a pena o que eu fiz de mim. Olhem, vou dizer uma coisa. Essa deve ser uma frase muito dura. Essa deve ser uma frase muito difícil de ser dita. Eu não fui o ser humano que eu poderia ter sido. Eu não me transformei no ser humano que eu poderia ter sido. E aí, faltou coragem? O que que faltou? Faltou luz? Faltou alguém que dissesse? Faltou alguém que pudesse nos aconselhar? Nós não vamos prender naquilo que nos faltou. A gente vai se prender hoje naquilo que nós temos. Temos diante de nós um Deus que olha nos nossos olhos com coragem e nos desafia para ser. Não se ausente de si mesmo. Encha o seu coração de tudo aquilo que você tem de bom. Alimente o que você tem de bom. E a partir do momento que você alimentar o seu coração com a melhor parte da vida, você pode ter certeza que você vai ter a coragem suficiente para poder dizer não e dizer sim. Porque um grande homem e uma grande mulher só pode ser verdadeiramente grande à medida em que diz sim e não de maneira equilibrada. Não permita que você viva sem ser aquilo que Deus preparou para você. Tenho certeza que no seu coração moram muitas possibilidades e você vive para fazê-las acontecer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. derrame sobre o nosso coração e sobre a nossa vida. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.